Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Inicie agora mais um programa, a oração da meia-noite. Estou aqui com o propósito, com o objetivo de fé, de orarmos juntos e de vermos o poder de nosso Deus. Em nome de seu Filho, Senhor Jesus Cristo, manifesto sobre sua vida. É possível, sim, você ser abençoado. É possível, sim, através dessa oração, sua vida melhorar e, posso dizer, sua vida mudar. Se você recebe a palavra com fé, se a ministração que é feita você guarda no seu coração, você recebe no seu coração, então, com certeza, você será abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e não pratica, é como uma casa edificada sobre a areia. Vai vir o vento forte, vai vir a tempestade e essa casa vai acabar caindo. Mas aquele que ouve a sua palavra e vive a sua palavra e pratica a sua palavra, é como uma casa edificada sobre a rocha. Vai vir o vento forte, vai vir a tempestade e essa casa não será abalada. Essa pessoa vai permanecer firme, ela vai permanecer inabalável. Então, seja assim com você, que você seja inabalável, que ao ouvir a pregação, que ao participar desta oração da meia-noite, que você seja fortalecido, que você seja abençoado, que o poder de Deus realmente entre em você, Ele tome conta de você, fazendo de você uma pessoa mais forte, fazendo de você uma pessoa mais abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que quero ler com vocês hoje, ela está no livro de João. O Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 11. Antes, quero lembrar a vocês, já estou aqui com a minha água, espero que vocês já tenham preparado a sua, ou para você, ou para alguém de sua casa, que esteja enfermo, doente, atribulado, que precise do poder de Deus. Coloque esta água próximo de você, nós vamos orar daqui a pouquinho, e tenham certeza que Deus vai visitar você, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Pode ter certeza, vai ser muito válido. Não foi em vão você ter aguardado até agora, para assistir a essa programação. Não foi em vão você que já está assistindo, quem sabe, que já assistiu ou vai assistir mais vezes. Não é em vão. Nada do que você faz por fé, para buscar a Deus, para meditar na palavra de Deus, para com o coração verdadeiro ali servir a Deus, aprender mais de Deus e ser abençoado, nada disso será em vão. Pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro, na verdade, da morte e da ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro após quatro dias que ele já estava sepultado. O Senhor Jesus, pelo seu poder, pela sua grandeza, pelo poder que Deus o deu, ele ordena Lázaro ressuscitar e Lázaro recebe a vida de volta. Lázaro recebe o Espírito de volta. Mas o que eu quero falar com você não é precisamente sobre a ressurreição de Lázaro, e sim sobre algo que aconteceu antes de Jesus chegar até a cidade em que Lázaro estava sepultado. No início, o Senhor Jesus recebe a notícia que Lázaro estava enfermo e que era preciso que ele fosse até lá para curá-lo. O Senhor Jesus foi até Lázaro, mas Lázaro já estava morto. Mas antes de Jesus chegar até Lázaro, Jesus teve que enfrentar a dúvida, a insegurança e o medo dos seus próprios discípulos. Eu vou ler alguns trechos aqui para você, preste bastante atenção. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam a pedrejar-te. E vamos voltar para lá? O lugar onde Lázaro estava, onde Lázaro se encontrava, foi um lugar onde há pouco tempo tentaram apedrejar o Senhor Jesus. Então um dos discípulos vem e diz ao Senhor Jesus, O Senhor quer voltar para o lugar onde agora há pouco tentaram nos matar? Há poucos dias, quase que fomos apedrejados, o certo é irmos para mais longe, para mais distante, e não para lá. O Senhor Jesus ainda assim diz que vai, pois tem uma obra a cumprir. E aí acontece uma outra situação. Isto dizia, e depois lhe acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. No versículo 14 diz, Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E aí no versículo 16 diz, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, ou aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Então eu quero te apresentar aqui essas três situações. Na primeira, alguém diz ao Senhor Jesus, Nós vamos voltar para o lugar que há poucos dias tentaram nos matar? Na segunda, quando Jesus diz, Olha, Lázaro está dormindo, Lázaro adormeceu. Alguém vem e diz, Então se ele está dormindo, está salvo. Não precisamos ir lá. Quer dizer, os discípulos com medo, com insegurança. Nós vamos voltar para o lugar de onde nós somos rejeitados? Nós vamos voltar para o lugar onde pegaram pedras para arremessar contra nós? Nós vamos voltar lá para quê? Tomé completa dizendo, Vamos voltar lá para morrer. Quando o Senhor Jesus abre o jogo e diz, Olha, na verdade Lázaro morreu. Então Tomé olha para alguns com discípulos, Alguns discípulos a mais que acompanhavam o Senhor Jesus e diz, Nós vamos lá e vamos morrer junto com Lázaro. Lázaro está morto e nós vamos lá para morrer também. A nossa ida lá não vai mudar nada no estado de Lázaro. Pelo contrário, vai mudar no nosso. Porque nós também vamos morrer. Imagine o Senhor Jesus com o propósito de ir ressuscitar Lázaro e vendo, ouvindo de seus próprios seguidores, de seus próprios discípulos, a negatividade, a insegurança, o medo, a incerteza, a dúvida. É como que o Senhor Jesus, nesse momento, não teve muito apoio para ir ao encontro de Maria, de Marta, as irmãs de Lázaro e de Lázaro também. Mas ainda assim o Senhor Jesus foi. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que tem muitas pessoas se deprimindo, tem muitas pessoas frustradas, tem muitas pessoas que perderam a força de lutar, porque não estão tendo ou sentindo que tem apoio de outra pessoa, ou de alguém, ou de quem mais contava, com quem mais a pessoa contava. Olhe para o Senhor Jesus aqui. Qual era o apoio que o Senhor Jesus estava tendo aqui? Quem apareceu para dizer, Senhor, estamos juntos. Se o Senhor está dizendo que tem que ir lá, então vamos. Apareceram pessoas, discípulos, para dizer o quê? Nós vamos lá para morrer com Ele. Há pouco tempo, tentaram nos matar. E o Senhor quer voltar para lá? Como quem diz, é loucura. O que é que nós vamos fazer no lugar que fomos rejeitados? O que é que nós vamos fazer no lugar em que tentaram nos matar? Mas o Senhor Jesus não absolveu nada do que os discípulos disseram. Ah, mas tem mais. Quando o Senhor Jesus chega até a casa de Lázaro, um de suas irmãs diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando o Senhor Jesus encontra outra irmã de Lázaro, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, eu posso dizer que o Senhor Jesus, naquela missão, Ele estava por conta própria, Ele estava por ser apoio, Ele não tinha. Quando o Senhor Jesus diz, tirem a pedra, então alguém diz, mas Senhor, já está cheirando mal, pois há quatro dias Ele está sepultado. Não tinha ninguém ali, a não ser Jesus, que acreditava que o milagre iria acontecer. Então, se ninguém acreditar que o milagre vai acontecer na sua vida, não importa. Você acredita? Se ninguém acredita no seu potencial, na sua capacidade, que sua vida vai dar certo, ninguém acredita, mas você acredita? Porque o primeiro passo para a sua vida dar certo é você acreditar, porque é a sua vida. É o seu viver, é o seu trabalho, é a sua profissão, é o seu casamento, é a sua família, é o seu filho, são os seus pais. Você tem que acreditar, porque se você estiver acreditando, meu irmão, você vai passar por cima de tudo, de todo o conselho negativo, de toda a palavra negativa, de toda e qualquer situação que se levante, para te desmotivar. Toma cuidado para você não estar procurando motivação em quem não te traz motivação nenhuma. Toma cuidado para você não estar criando expectativa em pessoas, em conselho de pessoas, em se isso aconteceu, aquilo acontecer, é o sinal que vai dar certo? O sinal que vai dar certo é se você crer. O Senhor Jesus Cristo, em um certo momento, disse, se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Grave isso. Tudo é possível ao que crer. O Senhor Jesus sabia tudo o que estava acontecendo e acreditava que ao chegar lá, ele daria a vida de volta para Lázaro. Você acredita? Você tem a fé dentro de você que vai dar certo? Que você vai conseguir? Que um dia você vai se libertar dessa agonia que você sente? Que um dia essa ansiedade maldita vai para o inferno, ela não vai mais permanecer na sua vida? Você acredita? Porque quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar que o seu casamento tem jeito é você. Quem tem que acreditar que a sua vida tem jeito é você. O primeiro é você. E se disserem, você não vai conseguir. E se disserem, você é fraco demais para isso. E se disserem, você não tem poder financeiro para isso. Às vezes a pessoa tem um sonho de ter uma loja, de fazer uma faculdade, de se formar, de participar de um concurso, e alguém chega e diz, você não tem capacidade. Ah, mas você não estudou, você não fez o cursinho, você não fez isso, você não fez aquilo. Você não tem potencial. Mas como é que você vai abrir uma loja se você não tem dinheiro? Quer dizer, tem pessoas que se incomodam até quando você está sonhando, quando você está dizendo, um dia eu vou ter uma casa assim, um dia eu vou ter um transporte assim, um dia eu vou ter uma empresa assim. As pessoas, tem gente que se incomoda até quando você está falando de seus sonhos. Você sabe que no momento não pode, que no momento sua realidade impede você de ter. mas tem pessoas que se incomodam até quando você está sonhando. Mas eu digo a você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, não se cale, não trave, não pare diante dessa negatividade, diante dessas investidas que vêm contra você, para você parar, para você desanimar. Se o Senhor Jesus tivesse ouvido os seus discípulos, ele nunca teria ido até onde Lázaro estava, ele nunca teria ressuscitado Lázaro, e as pessoas naquele lugar não teriam visto a glória de Deus. Então, eu digo a você, em nome de Jesus, os mesmos que em algum momento, não acredito que vocês vão conseguir, os mesmos que em algum momento tacaram pedra em você, ou se prepararam para te apedrejar, eles vão ver a glória de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Isso é dentro da tua casa, dentro da tua família, isso é dentro do teu meio profissional, no teu trabalho, em nome de Jesus. Então, com essa palavra, nós vamos orar. E com essa palavra, acalme o seu coração, sossegue o seu coração, e creia em nome de Jesus que vai dar tudo certo, tão somente acredite. O que você precisa, meu irmão, você, minha irmã, o que você precisa é só acreditar. Acredite. E em nome de Jesus, você vai dar um passo, depois outro, depois outro, e aquilo que parecia estar tão distante, um dia vai estar perto, um dia vai estar nas suas mãos, um dia vai estar no seu domínio. Aquilo que parecia ser impossível, você vai ver que só parecia, que a gente serve o Deus, que faz o impossível se tornar possível. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, pegue agora a sua água, vamos apresentar a Deus. Querido Deus e Eterno Pai, que essa palavra traga paz, alívio, para o coração deste teu filho, desta tua filha. Que cada um encerre este momento de oração com muita fé, e se inspirando no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo contrariado, que mesmo com os seus discípulos não apoiando a sua ida até onde Lázaro estava, mas ainda assim, o Senhor Jesus foi, pois sabia que tinha um propósito, em tudo aquilo, ele acreditava que poderia ressuscitar Lázaro, e assim aconteceu. Pai, que este teu filho, que esta tua filha, seja firme na sua fé, que ele não abra mão de viver a sua fé por nada, ainda que o que falem sobre ele seja verdade, ainda que digam, você não é capaz, você não pode, você não tem condições, mas que essa pessoa tenha a força, que essa pessoa tenha a fé de abrir a sua boca e dizer, hoje não posso, mas amanhã poderei. O meu Deus está comigo, e em nome de Jesus eu vou conseguir. Pai, que estas pessoas não desistam de seus sonhos, não abra mão de sua fé, seja você, meu irmão, agora abençoado, que o poder de Deus esteja agora sobre a tua vida, te renovando, te avivando e te fortalecendo. Consagrado e abençoado seja esta água, e aqueles que tomarem a água agora, estejam tomando do próprio poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tome sua água e tome com muita fé. Amém. O Senhor Jesus seja louvado. Encerramos agora mais uma oração da meia-noite, que a paz de Cristo esteja com vocês, durma em paz, descanse em paz, se prepare para ter amanhã um dia de vitórias, um dia de conquistas, em nome de Jesus Cristo. Seja cristocêntrico. Amém.